Se você acompanha a MMA, você provavelmente conhece o Jailton Malhadinho E você já percebeu como que ele é um cara muito acima da média É mais um monstro que o Brasil criou E provavelmente vai ser mais um lutador que tem total condições de buscar o cinturão do UFC E trazer esse cinturão pro Brasil Pra quem não sabe, o Jailton Malhadinho tem 32 anos, 1,90m de altura E cara, ele compete no meio pesado E cara, como ele é bom, ele é diferenciado Ele é muito forte Eu acho que até ele é muito rápido pra categoria dele, sabe? O mais engraçado é que ele sempre faz a mesma coisa e sempre dá certo Ele parece um amigo que eu tinha no Facebook Que ele sempre mandava assim, oi, tudo bem? Aquele padrão de mensagem E antigamente sempre dava certo com as meninas, tá ligado? Esse cara é o Jailton Malhadinho Ele sempre faz a mesma coisa e sempre dá certo Tá ligado? É igual o Robin quando jogava no Bayern de Munique Todo mundo sabia que ele ia cortar pra esquerda e chutar Só que ninguém conseguia parar o cara, tá ligado? Tá bom, você sabe o que eu vou fazer Agora me impeça de fazer isso, tá ligado? Isso que é engraçado É, igual eu falei no vídeo do Caio Borralho Que o Brasil é uma máquina de criar grandes atletas, grandes lutadores Isso aí todo mundo sabe Pra quem não sabe, o Brasil é o segundo país que mais venceu títulos no MMA Ficando apenas atrás dos Estados Unidos E cara, lá nos Estados Unidos os caras ganham bolsa É, o padrão de vida dos americanos é muito mais alto Então assim, o brasileiro quando ele entra pra fazer luta O cara tá ali ó, trampando, se matando Tendo que mano, ganhando mal pra caralho Tendo que às vezes fazer vaquinha pra poder ir competir nos eventos Apanhando pra caralho Ganhando mal E mesmo assim, a gente é uma fábrica de grandes lutadores Eu fico muito feliz, cara, de ver Mesmo que o Brasil não tenha tanto incentivo assim Tipo, igual outros países Mesmo assim, a gente sempre tá forjando grandes campeões Isso é impressionante, cara Tipo, o tanto de lutador foda que o Brasil já lançou E eu vejo uma nova geração de lutadores, mano, fantástico O Malhadinho é um desses caras, sabe? Ele falou que o grande cara que ele se inspira é o Khabib E ele adora o estilo de luta do Khabib E tipo É, eu vi acho que até o Daniel Cormier pediu pra ele treinar junto com eles, né? Na academia E cara, assim mano Esse cara poderia dar uma espiadinha no jogo dos russos e trazer pro Brasil Mas assim Ele é muito bom Ele é um cara que se você não conhece Você tem que começar a acompanhar ele Ele vai lutar num evento aqui em São Paulo UFC que vai estar ele O Caio Borralho E cara Mano, eu fico impressionado Como que o Brasil consegue lançar tanto lutador foda? Claro que eu vou Vai, sempre vai vir aqueles caras que vai ficar falando um monte aqui, né? Tipo Ah, mas tem uns caras da Rússia A Rússia também é outro país que lança muito cara foda Só que, cara O Brasil não tem incentivo nenhum, mano Basicamente não tem incentivo E mesmo assim Todo ano a gente lança cara que é acima da média, mano Esse malhadinho Se não se perder no meio do caminho Não deixar a fama subir pra cabeça Tiver os pés no chão Cara Esse é um cara que realmente Pode trazer O cinturão do UFC pro Brasil E se você não conhece Não conhece a história dele Conhece ele Cara, vai buscar Um pouco de conhecimento desse cara Que você vai ver que esse cara é acima da média, rapaziada E esse foi o vídeo Se você gostou desse like Se inscreve no canal Tamo junto e Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí GM Eu sou Lincoln GM E junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo Eu criei esse canal Com o intuito de, mano Fazer um monte de conteúdo da hora Aqui você vai encontrar de tudo Então, cara Já se inscreva no canal Deixe seu likeão E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo Tchau